Após café de Doutor Pessoa com Ciro Nogueira, o prefeito é o mais forte do nosso campo. Fecha aspas. Explica aí, Lódi. O Amadeu acertou. É o Dudu. É o vereador Dudu. Exatamente, o vereador reagindo aí a essa aproximação de Ciro Nogueira com o prefeito da capital, Doutor Pessoa. Qual é a leitura que o Dudu faz? Olha, hoje o PT inclusive fez a reunião na última sexta para discutir a estratégia política para a eleição do próximo ano. Hoje o PT tem quatro nomes. O partido está, portanto, com quatro nomes dividido. Tem briga entre esses quatro nomes. O partido está enfraquecido nessa disputa. E, além disso, potenciais aliados também são alvos do partido. Entre eles, o prefeito da capital, Doutor Pessoa, que nos últimos tempos tem sido alvo de críticas de Franzé Silva, de Doutor Vinícius, que tem aumentado o volume de críticas ao prefeito. O Fábio Novo já é desde a eleição de 2020. Então, qual é a posição do prefeito? É preciso que o partido primeiro chegue a um entendimento de que o grupo político que o partido está hoje tem como adversário, o grupo político liderado pelo senador Ciro Nogueira, o progressistas. Porque hoje, dentro do PT, Amadeu, tem a seguinte sensação. Na reunião, eu conversei com alguns petistas, além do Dudu, e me ficou muito claro isso. De que quem sair dos quatro vai ganhar a eleição. Como se fosse já uma antecipação da eleição, a própria disputa interna do PT. Por quê? Acredita-se que há um alinhamento, Rafael, Lula. Só lembrando, o PT já teve isso também, não conseguiu ganhar a eleição em Terezinha. Várias eleições. Várias eleições. Então, não foi suficiente para ganhar em Terezinha. Então, você vê um nome, que é o prefeito da capital, que pode ser um aliado, diria, no segundo turno, ou no primeiro turno.